Então vamos falar sobre O Boneco de Neve, do John Nesbo. Se você não viu o vídeo sem spoilers, eu indico vocês a verem, eu falo um pouquinho sobre a história, caso vocês não se recordem, e eu falo um pouquinho do sentimento que eu tive sobre a escrita em si do John Nesbo. Eu talvez não entre tanto em detalhe, talvez sim, porque é meio que intrínseco ao livro, mas de qualquer maneira, então a gente vai falar sobre o John Nesbo. Eu acho que assim, vários momentos me chamaram a atenção desse livro, porque basicamente você tem que estar muito dedicado a se concentrar nos detalhes, pra você chegar à conclusão do assassino antes, tipo, da cena do corpo suturado, que foi aí que entregou pra mim quem que era o assassino. No momento que ele fala que o corpo tava super bem suturado, e as costuras das suturas estavam muito bem feitas, eu falei, não, é o namorado da Raquel, é o médico que se fingiu de bonzinho. Por quê? Sutura é um negócio difícil de fazer. Eu aprendi porque eu tenho várias amigas que são médicas, e até mesmo dentistas, então eu tenho várias amigas que são da área da saúde, e sutura é um trem difícil de fazer, não é um trem fácil. Então eu sei que suturar, tipo, uma pessoa que não sabe suturar, ela não sabe suturar, tipo, não. Então no momento que aparece esse corpo, que ele tá esticado por fios, se eu não me engano, e ele tinha sido completamente desmembrado, pra ser costurado todo de novo, pra ser colocado, tipo, praticamente em display, foi nesse momento que eu sabia que era o médico. Então, bom, vamos tirar essa parte da frente, porque basicamente foi o momento. Então, eu acho assim, que durante todo o livro, a interação entre a Catherine e o Raquel, pra mim, parecia que eles iam ter um caso, aí de repente não parecia mais, aí depois parecia de novo, aí depois não parecia mais. Então foi quando esse vai e volta, assim, ó, tão forte. E eu nunca sabia se ele tava interessado, aliás, eu não sei até agora se ele tá interessado na Catherine ou não, porque, aparentemente, ele tá atraído pela Catherine, pela, tipo, beleza dela, porém, eu não sei, eu realmente não sei explicar. Então, tem essa parte que eu particularmente não gosto, eu gosto de coisas mais diretas e retas. Então, se ele gosta da Raquel, ele quer ficar com a Raquel, fique com a Raquel. Tudo bem que ele tá atraindo o namorado, tipo, a Raquel tá atraindo o namorado dela com o Roll, mas, é, coisas da vida, escolhas da vida, Ema. Mas, assim, você nunca sabe se ele tá mais interessado na Raquel ou se ele tá mais interessado na Catherine, ou se ele tá mais interessado no álcool, ou se ele tá mais interessado nas drogas. Eu não sei. Então tem essa, que é uma das características que eu não gostei. Você não consegue conhecer o personagem em si, pra você poder prever algumas ações. Então, na, em, tipo, 200% dos livros de homens de época, você conhece tanto o personagem que você acaba conseguindo prever os próximos movimentos deles. E, nesse caso, você não consegue prever. Tanto é que foi por isso que eu só fui descobrir, literalmente, num capítulo, tipo, numa página antes de começarem a contar a história do médico. Então, foi ali que eu sabia, tipo, uma página antes. Se eu não tivesse descoberto, na página seguinte eu já ia descobrir. Então, assim, esse afastamento, ele impede você de descobrir várias coisas. Então, por exemplo, eles começam falando que quem é o boneco de neve é o Rafto. E daí, não, o boneco de neve é o Rafto, por isso que ele sumiu, blá, blá, etc. Aí, descobrem o Rafto morto, feito um boneco de neve. Aí, falam, beleza, no caso, não é o Rafto. E, por acaso, o Rafto é pai da Catherine, e daí a Catherine quase tem um surto psicótico no momento que ela encontra o pai dela, feito boneco de neve, na cabana. Que, em teoria... Gente, essa parte da cabana, eu juro, eu não consigo entender, eu não consigo compreender, porque, basicamente, o Rafto sumiu, e ele era o suspeito de assassinatos. Aí, basicamente, vão até a cabana, tipo, olham se o Rafto tá lá, mas não abrem o freezer. Tipo, tudo bem que, assim, acho que não é o primeiro instinto do ser humano abrir o freezer pra ver se tem alguém dentro. Porém, eu nunca, sei lá, eu acho que eu nunca ignoraria o fato que, num freezer, cabe uma pessoa. Né? Então, é, bom, descobriram o Rafto lá morto, não é o Rafto, beleza. Então, daí, começam a achar que é, na verdade, o Idar, Vetlissin, que matou as pessoas. E daí, eles começam a tentar investigar, tal, o Idar, porque o Idar tem uma ligação. Porque, basicamente, todas as crianças que as mães meio que morrem, ou que são próximas das mães que morrem, elas são tratadas nesse laboratório, nesse consultório do Idar. E daí, a polícia já fala, ah, não, é o Idar, porque ele tem acesso aos documentos das crianças, ele tem motivos, etc, etc. Ok, aí começam a investigar o Idar, aí o Idar vai lá e morre. Aí falam, ah, beleza, uhul, o boneco de neve se matou, tal, etc. E, tipo, no momento que isso aconteceu, no momento que ele se mata, eu peguei, eu falei assim, não, tá fácil demais. Tá muito fácil. Então, pra mim, o caso não tava resolvido ainda. O Harry Hall também não está satisfeito, assim como ele não está satisfeito com simplesmente a morte do boneco de neve. Ele começa a procurar outros suspeitos. E, no caso, o suspeito que eu acho que o livro inteiro ele queria acusar esse cara, só que ele não tinha como acusar o cara. Então, chega no ponto que ele pode acusar o Arvostop, que é, tipo, uma celebradazinha, assim, em tals do jornal. E eu acho que ele tava esperando aquele momento, assim, com uma felicidade tão interna dentro. E eu confesso que eu achei que era o Arvo. Eu entrei na noia, eu achei que era o Arvo. E, principalmente, eu achei que era o Arvo depois dos DNA saírem, que ele era pai, tipo, da grande maioria das crianças que tava, é... envolvida no caso. Aí, a Catherine vai lá, tem um surto psicótico e vai atrás do Arvo sozinha. Aí, todo mundo começa a pensar que a Catherine, na verdade, é o boneco de neve. Por causa de algumas coisas que ela fala durante o ataque ao Arvo. Só que daí, foi muito engraçado, porque eu fiquei, tipo... Cara, não faz sentido ela ser o boneco de neve. Porque os assassinatos do boneco de neve começaram há muito tempo. Ela é, tipo, um copycat do pai dela? Qual é que é? E eu não consegui engolir que ela era o boneco de neve. Aí, claro, enquanto ela tá presa, aparece outro corpo como o boneco de neve. Então... É... Que é o corpo que o Matias matou e, tipo, colocou lá pra todo mundo meio que descobrir que era ele que matava as pessoas. Tudo bem que a história dele é meio justificada, eu acho que, assim, é... Digamos que ninguém quer pegar a mãe traindo o pai com o cara, mas... Eu acho que é um pouquinho radical matar todas as mulheres que traem os maridos. Acho que várias pessoas morreriam. Então, em geral, eu achei o livro bastante bem escrito, por mais daquele negócio do afastamento que eu comentei no vídeo sem spoilers. Eu acho que... A história, ela consegue caminhar sem essa aproximação dos personagens, só que ela caminha de maneira mais lenta. E você vai começar a entender realmente o que tá acontecendo na hora que... Tipo, vai chegando no fim, porque basicamente todas as informações vão se unindo, todos os suspeitos vão meio que espanando, então, você vai chegando mais próximo da realidade, e daí no momento que você chega realmente próximo da realidade, aí tá tipo o clusterfuck, que é o fim desse livro, que é basicamente a Raquel meio que pendurada, a Raquel sentada em cima de um boneco de neve, com um laço, tipo, o laço que ele cortou a cabeça da galinha no pescoço, amarrado na porta, que se o carinha tivesse aberto a porta, ele ia matar a Raquel. Gente, loucura essa cena, loucura. Mas eu acho que foi uma das cenas mais elaboradas desse livro, por mais que todas as cenas dos assassinatos tenham sido cada uma com seu tipo, mas todas foram elaboradas, e nenhuma delas deixa espaço pra você poder entender qual é que é dessa história. Então é isso, gente. Como eu disse no vídeo sem spoiler, se vocês não viram, eu dei uma nota pra esse livro no meu Insta, eu fiz uma maratona nesse carnaval, e eu coloquei todos os livros que eu li, eu dei nota e eu coloquei um pouquinho da ideia que eu tive do livro no meu Destaques do Stories, então, tipo, se você entrar na minha página do Insta, tem, tipo, o Destaques, e daí tem todas as informações dos livros que eu li, e um pouquinho da opinião e uma nota. Esse livro, em particular, eu dei uma nota de 4, justamente por causa dessa dificuldade que eu tive de ler, pela história ser muito afastada do ponto de vista dos personagens, os personagens são tratados de maneira muito, meio que, fria, e eu, particularmente, não sou muito fã desse estilo de escrita, então, eu, consequentemente, tirei uma estrela, porém, a história vale as 4 estrelas que ela ficou, tipo, muito. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, eu vou deixar aqui algumas opções de vídeos, e se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, tem essa bolinha aqui, então, é isso, eu espero vocês na semana que vem, tchau! Tchau! Tchau!